Ressonância Magnética É um pouco de expressão de perigo, de radiação ionizante E esse não é o intuito da ressonância magnética A ressonância magnética é também um método de diagnóstico por imagem Porém, ela utiliza radiação, só que não ionizante Então a ressonância magnética é um método de diagnóstico por imagem Que utiliza-se da radiação não ionizante para poder gerar imagens lá no monitor Também de forma digital acontece os efeitos de radiofrequência São pulsos de radiofrequência que interagem com uma substância do nosso corpo E a substância emite um sinal que é captado por aquele grande aparelho Que eu já vou explicar mais para frente E aí acontece conversões matemáticas, algoritmos matemáticos Para poder gerar essa imagem lá no nosso monitor E ela também gera essas imagens do monitor em três planos No plano transversal, no plano coronal e no plano axial Ela não precisa fazer uma reconstrução igual ao módulo de tomografia comutadorizada Que é um outro método de diagnóstico por imagem que utiliza radiação ionizante A ressonância magnética tem esse diferencial Então nós precisamos de um grande magneto ou imã Nós precisamos ter também o pulso de radiofrequência externo Para se obter uma imagem Então ocorre a conversão matemática, um algoritmo matemático projetado Para poder receber esses sinais que a substância do nosso corpo emite Após esse estímulo de pulso de radiofrequência externo Ela emite esse sinal Então essas bobinas em volta desse grande magneto, desse grande imã Eles captam essa informação e geram uma imagem digital lá no monitor Tá bom gente? O módulo, eu já adianto que o conceito de princípio de formação de imagem O princípio físico da ressonância magnética Ele é um pouco complexo Então eu vou tentar trazer bem próximo, bem claro as informações para vocês Para que vocês possam entender com mais facilidade Mas essa é uma área da radiologia de método por imagem Que é um pouco complexo o seu entendimento Mas a gente vai até o fim do curso entender direitinho Tá bom gente? Então aqui nesse módulo eu vou explicar para vocês inicialmente A história, uma breve história sobre a área da ressonância nuclear magnética Ou ressonância magnética Os dispositivos, os componentes que são utilizados dentro da ressonância magnética A formação de imagem dentro da ressonância magnética Os meios de contraste que são utilizados também dentro dessa área E que é muito importante As técnicas de pulso para obter imagem Dentro da ressonância nuclear magnética E alguns posicionamentos, alguns protocolos de posicionamento Também aí dentro dessa área Tá bom gente? Mas a princípio vamos iniciar o módulo falando um pouco da história da ressonância nuclear magnética Tá bom? Então gente, vamos falar um pouquinho do passado Onde tudo começou as observações com o conceito de imã ou magnetismo Há uns 5 mil anos atrás, ou 6 mil anos atrás Reza a lenda que existia um imperador Ryong, se eu não me engano Ele tinha uma estátua preta em forma de mulher Na frente da sua carruagem Então quando ele andava por essa carruagem Essa estátua preta Era magnetizada Ela sempre apontava para a direção sul Não importa a direção que a carruagem desse imperador percorria Mas essa estátua preta que ficava ali na frente Pendurada ali na frente da sua carruagem Na ponta, num pivô Ela sempre apontava para a direção sul Então essa foi uma das primeiras observações Feitas em relação a imã ou magnetismo Outro marco histórico também muito importante Foi que um dos primeiros contatos da Ásia Com essa propriedade do magnetismo Foi na Ásia Menor Essa área do continente Teve esse primeiro contato com a propriedade do magnetismo Foi na Ásia Menor Numa região chamada Magneta Lá um pastor grego Ele Um certo tempo Ele foi em uma área dessa região Onde existiam muitas pedras Com essas propriedades magnéticas Era própria da natureza Da física Natural Ele encostou uma vez seu bastão de ferro Em uma dessas rochas Ele depois não conseguiu soltar Esse bastão que era feito de ferro Por conta dessa atração muito forte Que aquela pedra tinha De sobre magnetismo E aí começou-se a utilizar dessas pedras Muito para a bússola Para a navegação Muitos deles utilizavam essa pedra Para fazer direções Mas ninguém conseguia entender O porquê daquela pedra Fazer aquela Apontar para aquela direção Que era originalmente para a direção sul E inicialmente Eles começaram a utilizar Essas pedras Com essas propriedades magnéticas Para fazer bússolas Mas sem entender Do porquê Desse acontecimento Dela sempre apontar Para a direção norte Um outro marco histórico Bem importante Na história dos imãs Foi em 1267 Quando Petrus Um engenheiro do exército Ele conseguiu perceber Nessas pedras Que a força magnética dela Era variável Nas extremidades Então em uma determinada extremidade A força magnética De atração Era mais forte Que na ponta Da outra extremidade Então ele nomeou Essas extremidades Como norte e sul Então foi a partir daí Que ocorreu O começo das pesquisas Em cima Das pedras Com propriedades magnéticas Outro marco histórico Também muito importante Onde ele iniciou Profundamente A pesquisa Com as propriedades magnéticas Foi em 1852 Onde o Wilhelm Eber Ele quebrou Um paradigma Sobre um questionamento De que quando a gente Quebrava Essa pedra Como propriedade magnética Essas duas pedras Viravam também Pedras magnéticas Independentes Então ele conseguiu Observar que Cada átomo Que compunha Essa pedra magnética Também era magnético Então cada átomo Que estava ali Naquela pedra magnética Também tinha Propriedade magnética E assim Causava A independência De pedras magnéticas Quando ela Cortada ao meio Então quando a gente Pegava um pedacinho Da pedra magnética Quebrava essa pedrinha Elas viravam magnéticas De novo Ou seja O magnetismo não cessava Aí como já tinha explicado Lá em 1267 Com petros Essas pedrinhas Elas Geravam um novo Polo Na extremidade A primeira pedra Tinha o polo Norte e o sul Quando a gente Quebra essa pedra Aí essa pedrinha aqui Vai ter um novo Uma nova extremidade Magnética O norte E o sul E a outra também Vai ter o norte E o sul Dando origem A pedras independentes Com propriedades magnéticas E aí outro pesquisador também O André Ampère Ele que criou a teoria Que a corrente elétrica Que passava ali No giro do átomo Dessas pedrinhas magnéticas Elas que originavam O magnetismo Então O magnetismo Ele vem Das propriedades básicas Das correntes Elétricas E magnéticas E aí Para a gente entender Essa teoria do magnetismo A gente tem que Entender O início E a estrutura De um átomo Assim como Dentro da Propriedade de radiações Ionizantes Aqui Na teoria do magnetismo Em ressonância nuclear magnética Não utilizamos Radiação ionizante Utilizamos radiação Não ionizante Então Como é que acontece A produção da imagem Dentro da ressonância magnética Então a princípio Nós temos que entender Que o átomo Ele tem aí Três componentes básicos Ele tem o elétron Ele tem o próton E o nêutron O elétron Então ele está Circulando aí Sobre esse núcleo Que é composto De próton E nêutron Então todos os átomos Têm essa composição Exceto um O hidrogênio O hidrogênio Em exceção Ele não tem Esses três componentes Na sua estrutura Assim como os outros O hidrogênio Ele é composto De elétron E de próton Ele não tem Nêutron No seu núcleo E é aí Que está A questão Do princípio Da teoria Do magnetismo Na teoria Na física moderna Esse elétron Ele faz Esse giro Em torno Desse núcleo E ele também Realiza Um giro No seu próprio Eixo Esse elétron Ele está girando Aqui no núcleo Mas ao mesmo tempo Que ele está girando Aqui Ele próprio Está fazendo Um próprio giro No seu próprio Eixo Então ele está girando Em torno do núcleo Mas também Ele também faz O seu próprio giro O giro No seu próprio eixo Então acredita-se Que esse giro Do próprio eixo Também chamado De spin Gravem bem isso Esse giro Esse spin Que o elétron Faz Quando gira O núcleo Ele provoca O princípio De magnetismo Ele consegue Produzir Atrações Magnéticas Então de acordo Com a teoria Do magnetismo Quando Esses elétrons Eles estão Girando Sobre esse núcleo Se houver Giros Aleatórios De todos os elétrons Em volta Desse núcleo Ocorre O campo Magnético Agora Quando Esses elétrons Eles giram Todos No mesmo sentido No mesmo spin O efeito Magnético É cancelado Então A substância Ou a pedra Ou o ferro Ela não tem Propriedade magnética Então quando você Pegar Um material Com propriedade magnética Isso significa Que os átomos Que estão compondo Que estão compondo Essa matéria Eles estão Com os giros Aleatórios Em várias direções Cada elétron Está girando Em sentido horário Ou em sentido Anti-horário Agora Quando você Tem um ferro Que não tem Propriedade magnética Significa que Os átomos Que compõem Esse ferro Eles estão Girando O spin Dele Em todos No mesmo sentido Todos Sentido horário Ou todos Sentido Anti-horário Então aí Quando se pôde Compreender Todos esses conceitos Do magnetismo Os estudos Voltados Para as questões Magnéticas Para diagnósticos Começaram A se desenvolver Inicialmente Estudos Foram feitos In vitro Sobre peças Já mortas De corpos Humanos Ou animais Alguns equipamentos Foram projetados Para fazer Esses estudos E a partir daí Desses conceitos Que eles começaram A ser Compreendidos Que foram utilizados A substância Do hidrogênio Que tem Essa propriedade Magnética E a princípio O hidrogênio Ele está presente No nosso corpo Em 70% Por conta De estar presente Ali na água Por isso que A gente conseguiu Obter sucesso Em diagnóstico Por imagem Através de Ressonância magnética Por conta Da propriedade Magnética Que o hidrogênio Tem Então A substância Principal Para se obter Imagem É a substância Do hidrogênio E também Nós precisamos De um imã Gigante Ou um magneto Que faça O alinhamento Desses átomos De hidrogênio Para a captação De pulsos De radiofrequência Que eles emitem Quando eles são Excitados Por pulsos De radiofrequência Externo Tá bom gente? Então essa é a base Da formação De imagens Por ressonância Magnética E aí inicialmente Começou a avançar Esses conceitos Com as propriedades Magnéticas Tivemos aí Duas técnicas Iniciais Dentro do campo Da ressonância Magnética Que foi a Espectroscopia Que foi Um estágio De ressonância Magnética Que no qual Era efeitos Químicos De emissão E absorção De energia E logo depois Em 1972 Aí sim Começou A realizar Estudos Imagens Em vivo Com a técnica De zeugmatroscopia Que foi O pesquisador Paul Lauterbord Na Universidade Estadual De Nova York Que provou Que a gente Conseguia Produzir Imagens Com o conceito De ressonância Magnética Que inicialmente Foi feito Produzir Imagem Com água Depois foram Com algumas frutas Limãos E logo em seguida Vieram Com animais E posteriormente Ganhamos sucesso Produzindo imagens De seres humanos Então A gente conseguiu Produzir imagens Internas Dos seres humanos A gente também Conseguiu Esse avanço De obtenção De imagem De produção De imagem Interno Dentro Da ressonância Magnética Assim como Na tomografia Computadorizada E agora Vou explicar Para vocês Como é Que é Feito As imagens Dos imas Com a medicina Como é Que foi aplicado Esse conceito De magnetismo Dentro da medicina Até então Nós obtínhamos Imagens De diagnóstico Por imagem Através de Ultração Tomografia E raio-x E aí Logo Com o avanço Dos conceitos Dos magnetismos Surgiu a ressonância Magnética Dentro do campo Da medicina E conseguimos Obter Gerar Imagens Para fins Diagnósticos Com o magnetismo A princípio Nós precisaríamos De um Grande imã Para que o Corpo humano Pudesse entrar Nesse Grande imã Nesse Nesse campo Magnético Gerado ali Para que Como já expliquei Os nossos Átomos de hidrogênio Pudessem Entrar nesse Campo magnético Que o imã Provocasse E eles Ficassem Alinhados Ou seja Em uma única direção Até então Os átomos de hidrogênio Do nosso corpo Eles estão girando Em vários Sentidos Sentidos horários Sentidos anti-horários Em várias direções Então para que a gente Obtesse Imagem A gente precisa Fazer com que Esses átomos Entrem Nesse Grandima Nesse magneto E esses átomos Eles Entrassem Num alinhamento Ou seja Numa única direção Como Essa foto aqui Que eu vou colocar Para vocês E aí Esses átomos de hidrogênio Estando alinhados A gente A gente Jogava um pulso De radiofrequência Externo Através de Bobinas Dispositivos Que geram pulso De radiofrequência De forma externa Sobre o corpo humano E nossos átomos de hidrogênio Eles começavam a absorver Essa energia De radiofrequência Externa E logo depois A gente desligava Essa emissão Esse pulso De radiofrequência E esses átomos Que absorveram a energia Eles começavam A expulsar Essa energia Que recebeu Acumulada E assim Essas bobinas Que estavam em volta Desse grande magneto Absorvia Essa informação De pulso De radiofrequência Emitido Pelo nosso corpo Um ressalto aqui Cada estrutura Do nosso corpo Cada órgão Cada tecido Ela absorve Energia De forma diferente E emite um sinal Cada tecido humano De forma diferente Então esse Magneto Essas bobinas Que captavam Esses diferentes Sinais Essas diferentes energias E a gente já sabia Que essa energia De tal valor Significava Que estava se referindo A um determinado tecido E assim Projetava também Numa matriz Bidimensional De linhas e colunas E fazia uma transformada De Fourier E assim Gerava imagem digital Esse é o Esse é o conceito Resumido Então a gente Precisa de um Grande imã De um magneto Precisamos de Bobinas De radiofrequência Externa Para emitir Radiofrequência Que são as radiações Não ionizantes Que são radiações Eletromagnéticas E nós precisamos Do átomo De hidrogênio Que está presente Em todo o nosso corpo E isso é muito favorável Para a ressonância magnética Então a medida que Esses átomos Do nosso corpo Vai recebendo Pulso de radiofrequência Eles vão absorvendo Energia A princípio Ele entra Dentro desse magneto E esses átomos Já ficam Girando Em uma única direção Depois quando ele vai Recebendo pulso De radiofrequência Externo Esse átomo Ele vai Mudando de direção Ou seja Ele vai Para outro Para outro Percurso Ele sai do eixo Z E vai para o eixo X Enquanto está recebendo Pulso de radiofrequência E nesse sentido Ele vai acumulando Energia Desse pulso De radiofrequência Então após A gente Cessar Esse campo Magnético Esse átomo Que estava Em um sentido No eixo X Ele emite Essa energia Do pulso de radiofrequência E ele volta Para o eixo original Que é o eixo Z E começa A girar Ali dentro do magneto Em uma única direção Novamente E esse pulso Essa energia Que foi emitida Por esse Átomo de hidrogênio Depois que Parou de sofrer Interferência externa De pulso De radiofrequência É captado Essa informação É energia Pelas bobinas De radiofrequência Que ficam Em volta Desse gantry Também nós chamamos Desse grande magneto E é convertido Posteriormente Em imagem Digital Que vai ser explicado Logo a frente Então é assim Que se obteve A formação Da imagem Dentro de ressonância Magnética Então aí Para se obter Imagem Ressonância Magnética Nós precisamos De um grande imã De um grande magneto De bobinas De radiofrequência Para poder produzir Para poder produzir Radiofrequência Externa Sobre o nosso corpo Nós precisamos Do corpo humano Que contém O hidrogênio De hidrogênio Para produzir Os sinais De pulsos Após O estímulo Dessas bobinas De pulsos De radiofrequência E aí Falando Sobre esses imãs Nós temos Três tipos De magneto Ou três tipos De imã Dentro do campo Da ressonância Magnética Que nós utilizamos Para produzir Imagem De ressonância Magnética Nós temos O magneto Do tipo Permanente Nós temos O magneto Do tipo Supercondutor Nós temos O magneto Do tipo Resistivo E a gente consegue Mensurar Esse magnetismo Desses grandes imãs Através de Determinadas unidades Então a gente pode Determinar A força magnética Desses grandes imãs De ressonância magnética Através Da unidade Gauss E Tesla Então Quando nós temos Um Tesla Equivale A 10 mil Gauss Para você ter noção A terra Ela tem Uma unidade De meio Gauss E a porta De uma geladeira Ela tem 50 gauss Então Está vendo A noção De quantidade De força magnética Que a terra tem Que o Grande magneto Tem E Que a porta De uma geladeira Tem A gente pode Dizer que Os imãs Os magnetos Do tipo Permanente Eles Produzem magnetismo Através de correntes elétricas Em volta Desse magnético Ou a gente vai Bombardeando Esse imã Com outro imã Para produzir Campos magnéticos Então O magneto Do tipo Permanente Ele produz Campos magnéticos Através de correntes elétricas A gente liga a corrente elétrica Que está envolvida Ali naquele Grande magneto Ou a gente Bombardeia esse magneto Com outras correntes magnéticas Com outros Magnetos E aí O tempo que ele vai Ficar Produzindo Campo magnético Foi o tempo Que ele sofreu De bombardeio Ou o tempo Que ele ficou Com corrente elétrica Sobre ele Esses magnetos Esse Grande magneto Do tipo Permanente Eles estão Limitados A 0,3 Tesla Então Outra Característica Desses magnetos Do tipo Permanente Já os magnetos Do tipo Resistivo Eles têm Como princípio De formação De campo Magnético Através das correntes Elétricas Que circulam Em fios Metálicos Que estão Em volta Desse grande Magneto Que está Enrolado Nesse magneto Dentro do núcleo Então A formação O princípio Do campo Magnético Pelos Magnetos Do tipo Resistivo São Formados Através Desses Fios Metálicos Que estão Enrolados Dentro do núcleo Do magneto E eles Começam A percorrer Correntes elétricas Gerando O campo Magnético Esses Magnetos Eles têm Capacidade Magnética De até Produzir Até 0,2 Tesla E ele Tem uma Desvantagem A única Desvantagem Desse tipo De magneto É ele Consumir Bastante Eletricidade Agora Em relação Ao local Para se colocar Esse tipo De magneto Não se gasta Tanto Não precisa De tanta Estrutura Para poder Barrar Esse campo Magnético Para não Poder sair Daquela sala Onde é produzido A imagem Onde é produzido O exame Não precisa Ter uma estrutura Tão reforçada Para que A frequência Magnética Do aparelho Não Não Saia E não Afete Meio externo Então Ele só Tem essa Desvantagem De consumir Bastante Carga Elétrica E aí Nós temos Agora O último Tipo De Magneto Que é O Magneto Supercondutores Então Esse tipo De magneto Ele consegue Gerar Campos Magnéticos De 1,5 Tesla E Como é Que é a Produção Desse Magneto Também Existem Fios Metálicos Ali Em volta Desse Grandinho Porém Esses Metálicos Eles são Resfriados E a estrutura Para armazenar Esse magneto A sala Tem que ser Preparada Ela tem que ser Criogenada Para poder manter A temperatura Desse Magneto Em baixíssimas Temperaturas Quase gelado Porque Quando ele é Aquecido Quando é gerada Essa corrente Elétrica Nos fios Metálicos Em volta Dele Ele acaba Aquecendo Muito E isso Pode ser Muito Perigoso Então É por isso Que a sala Tem que ser Criogenada Para poder Manter Ele em uma Temperatura Muito baixa Para poder A gente conseguir Realizar o exame Por muito tempo Tá bom Gente Nós chegamos No fim Da aula Desse primeiro Módulo Aliás Essa primeira Aula Do módulo De ressonância Magnética Hoje a gente Bateu um papo Sobre História Marcos O surgimento Das propriedades Magnéticas E aí Posteriormente Veio alguns Nomes Muito importantes Durante As décadas Que contribuíram Para a evolução Das propriedades Magnéticas E assim A sua aplicação No meio Da medicina E então Aí Surgiu A ressonância Magnética Como um meio De diagnóstico Por imagem Por imagem Utilizando Radiação Não ionizante Para se obter Imagens Das estruturas Internas Do nosso corpo Assim como Outros tipos De diagnóstico Por imagem Como ultrassom Raio-x convencional E tomografia Computadorizada E a aquisição Das imagens Em ressonância Magnética Ela se dá Através De três planos Que é em plano Axial Coronal E sagital Sem reconstrução Como feito Na tomografia Computadorizada E aí A gente precisa Utilizar De um grande Magneto Ou imã De bobinas Que produzem Radiofrequências E recebem Essas Informações Suspulsos Dos nossos Hidrogênios Do corpo Humano Que também É utilizado Para realizar A formação Da imagem Em ressonância Magnética E aí São esses Componentes Então a gente Utiliza O magneto A substância Do corpo Humano Que é o Hidrogênio Bobinas De radiofrequência Para produzir Radiofrequência Externa E as antenas Que ficam Em volta Desse grande Magneto Para poder Captar Esses pulsos Que o hidrogênio Transmite Após serem Excitados Pelas bobinas De radiofrequência Tá bom Gente Então até a próxima aula Tchau